Alcançar grandes metas não é questão de sorte, mas de estratégia, dedicação e ação. Hoje vamos descobrir como uma cabeleireira determinada transformou seus sonhos em realidades e, em pouco tempo, ela alcançou um marco de 100 mil reais de faturamentos em um único mês. Se prepare para uma conversa cheia de inspiração e ensinamentos valiosos. Muito bem-vindas, bem-vindos, cabeleireiros, cabeleireiras, pessoas normais, também ao episódio número 86 do podcast Quarta Bonita. Antes da gente seguir, eu vou lembrar, obviamente, de agradecer os nossos apoiadores. Se você não sabe, a gente está nesse estúdio maravilhoso do Beleza na Web Pro. Agradecer o Salão 838, que cedeu esse cenário incrível para a gente. E Cadivel, a marca que eu sou embaixador, que está sempre trazendo presentes para os convidados. E, assim como eu, acredita que educação é um ato de revolução. Hoje você vai descobrir como chegar em um faturamento mensal de seis dígitos em menos de um ano como cabeleireira. Com dicas práticas, certo? E eu tenho mais uma coisinha para você aqui que, não sei se você sabe, mas o Corta Bonita é um projeto de educação. Ele é educação presencial, educação online também. E a gente meio que mais verticaliza no tema corte de cabelo. Por sinal, a convidada de hoje é finalista no prêmio Beleza Experience, que eu não sei se você conhece, mas premia os maiores profissionais da área do país. Ela está entre os dez e ela usa o método de corte de baixa manutenção. Então, enfim, antes da gente seguir, eu quero uma troca, vamos dizer, eu estou trazendo para vocês o segredo para você fazer 100 mil reais de faturamento em um mês, num período curto, com as dicas práticas da nossa convidada de hoje. Estou te entregando o ouro e você, reciprocidade, como um cabeleireiro genuíno, gentil que você é, vai clicar no botão de se inscrever no canal, vai ativar as notificações para toda segunda você ser notificado que tem vídeo novo no canal, vai compartilhar com seus coleguinhas aí, enfim, comentar, se a gente estiver vendo pelo Spotify, dar a sua avaliação lá no início e vamos retomar aqui, certo? Ela, a nossa convidada, ela que atende no renomado Salão de Beleza do ícone, né? O ícone da beleza Celso Camura, ela é formada no método Corta Bonito e recém-vinda de Londres, do treinamento de Vidal Sassun. Você vê que é um currículo curto, porque realmente, em pouco tempo, ela se transformou nesse grande case. Muito bem-vinda, Isabelle Ramos. Fique, é um prazer. Adorei. Obrigado por topar, obrigado pela visita. A gente troca de lado, quer esse? Fica à vontade. Gente, eu tenho beleza dos dois lados, então tudo bem eu trocar, aquele é o meu lado oficial, mas beleza. Relembrando aqui, Isabelle, quer contar da última vez? Não é a primeira vez que Isabelle está aqui? Ela esteve no episódio número 57, você lembra o que rolou? Lembro, estava começando, né? Estava saindo da fase de assistente e começando como cabeleireira profissional. num salão, e aí você me perguntou como estava sendo aquilo na minha vida. E aí, gente, no episódio, ele colocou uma meta lá, ele falou assim, não, então quando você bater 100 mil, você volta no podcast. Eu falei, é, daqui a um ano e tal. Não fui eu, isso, a gente pode pedir até uma prova, como faz no Big Brother, sabe quando a pessoa fala uma coisa e aí vem o VP assim, ó? É, então eu ponho o VP. O que eu me lembro era que estava a Lohane e ela falou assim, ah, eu quero voltar quando eu for cabeleireira. E você, Isa? Ela perguntou, qual que foi a sua meta? E aí você jogou. Quando eu bater 100 mil reais, eu quero voltar. 100 mil reais de faturamento em um mês. Deu 10 meses do último episódio. É, deu nem um ano. Que ela tinha recém se tornado cabeleireira. Ela já fez um faturamento de 100 mil reais. Como é essa sensação de ser rica? Ah, chocante, gente. Na verdade, eu não tô rica, né? Mas, assim, é no caminho, graças a Deus. Assim, de lá pra cá, né, de quando você se propôs esse desafio, você mesma colocou, quais foram os desafios, né, durante a jornada? Então, foram vários, Gabi. Eu mudei de salão no meio disso tudo, entre aquele podcast e outro, eu já troquei de salão, aumentei a equipe. Isso tudo foi, assim, sendo um desafio a cada momento, sabe? E bater essa meta, na verdade, foi tipo um choque mesmo, porque a gente não esperava, nem o salão esperava. Quando eu entrei no Celso, eu tinha um faturamento muito menor. Tanto que na entrevista, lá, pra me contratarem e tudo mais, na conversa, eu falei, não, eu faturo 30, no máximo. E aí, ainda... Jogando pra cima, né? É, ainda jogando pra cima. E aí, eu lembro que a Iris, a Ju, conversando comigo, elas falaram assim, não, tá tranquilo. Pode vir, estamos de portas abertas. E aí, já no primeiro mês, eu lembro que eu já, tipo, aumentei mais de 15 mil no faturamento. Então, foi sempre me surpreendendo a cada mês. Realmente, é uma coisa que a gente acredita que consiga, mas não espera... Enfim, a gente não acredita mesmo que vai conseguir tão rápido, sabe? De lá pra cá, se você for separar... Você consegue contar pra gente alguns marcos? Tipo assim, teve um momento que você falou, pô, esse momento, sei lá, tive uma descoberta nova, foi alguma coisa, alguma ação que eu fiz que, de repente, colocou, por exemplo, a mudança de salão. Enfim, o que você quiser. De lá pra cá, quais os marcos, assim, significativos pra você chegar lá? Os mais significativos foram, com certeza, a mudança de salão. Esse convite pra um salão grande, tão rápido, também de uma forma tão rápida. Porque eu fui criada aqui num salão grande, mas como os salões aqui, eles exigem faturamento e tudo mais, eu fui pra um salão menor, que me acolheu muito bem, eu sou muito grata. Mas, assim, em menos de nove meses, um salão grande já tava me chamando. E outro salão também já tava me chamando, e eu fiquei já... Tá acontecendo. Será que nove meses tem um significado? Porque agora você falou nove meses, quando eu tô lembrando de mim. Eu sei que a entrevista é sua, né? Mas até eu tive um insight aqui agora. Pra quem tá assistindo, eu quero ver se concorda. Uma mulher, quando fica grávida, eu tenho nove meses. Tô brincando, não sei se tem alguma correlação, né? De repente, aí. É, mas... Quando eu saí da Zona Norte e fui pra Moema, foram nove meses num salão. Aí deu um ponto, eu tive uma mudança. Recebi a proposta, foi nove meses no Jacques Genine. Aí recebi a proposta do Criative. Foram nove meses no Criative. Aí agora eu cheguei no 838. Mentira, sete anos, eu tô lá. Nove anos. Mas foram nove, nove meses. Que brisa! Será que vai ser cinco mil? Eu zoando, gente. Mas deu nove meses, juro, do outro salão. E aí eu recebi a proposta de outros dois grandes salões. E eu já fiquei assim, meu Deus. E na hora de mudar, eu quase enfartei. Eu falei, gente, será que eu tenho capacidade pra isso? Aí era eu e minha menina, né? Nicole, minha assistente. E aí eu falei, amiga, guarda dinheiro. Vou guardar também, porque se der errado, a gente dá um jeito, entendeu? Mas aí a gente chegou lá super confiante e tal. E aí deu tudo certo. Quando você recebeu essas propostas, qual o seu sentimento? Meu sentimento? Eu ficava perdido, eu te mandava mensagem. Toda proposta que eu recebia, eu mandava mensagem pro Gabriel, que é a única pessoa que poderia me dar uma dica. O que você sentia com isso? Não o que você ia fazer, mas o que você sentia? Nervoso, eu sentia muito nervoso. Eu me sentia... Engraçado, eu me sentia incrível. Eu me sentia como um jogador de futebol disputado. Ai, o time ia comprar. Gente, eu não sabia nem o que fazer. Não, eu não sabia nem negociar. O Gabriel que me ensinou a negociar, ele... Não, fala que você quer aquilo, que você quer mais isso. Mas você não se sentia prestigiada, assim, pras pessoas quererem que você tava no espaço delas? Ai, amigo, não. Eu não tava sentindo isso, não. Eu tava realmente com medo. A única coisa que eu sentia era medo. Eu não tava... Meu Deus, eu sou incrível, não. Eu tava... Porque agora eu tava pensando nesse prêmio, né, do... Do Beleza Experience, né? Que, por sinal, você tá... Parabéns. Muito obrigada. Você é uma das finalistas e tá entre os 10... As 10 cabeleireiras que cortam o cabelo mais bonito do país. Ó. Segundo Beleza na Web. Novos talentos. Aham. E... Eu, quando eu tava... No começo, eu lembro que, tipo, tinha os concursos... Vela, L'Oreal, Red, que eu queria participar em todos, porque... Por mais que você não ganhasse, qualquer coisa, tipo, sua cara tava lá, eu me sentia... Às vezes você fala assim, ah, não vai acontecer nada dali. Vai lá, tira uma foto e some, acabou. Só que é um momento que você tem de muito prestígio. Eu acho que isso dá vontade de você fazer outra coisa, fazer outra e fazer outra, sabe? Não parar. Você não tem esse... Não, mas é isso que move a gente, né? A gente vê que tá indo no caminho certo. Quando a gente é reconhecido, a gente vê que tá indo no caminho certo. Então, é... Reconhecimento. É, dá mais vontade de você continuar fazendo aquilo, porque você sabe que tá certo, entendeu? Mas... É mais esse sentimento de... E quando você bateu essa meta? Porque eu lembro que você, no dia, você me mandou uma mensagem... E eu te mandei responder a minha. Que, na verdade, você não bateu essa meta, você ultrapassou ela, né? Eu ultrapassou a meta. Você ultrapassou a meta e você... Qual foi o seu sentimento? Não, eu chorei, fiquei muito feliz. Mas, assim, eu já... Na semana, eu já sabia que eu ia bater a meta. E aí, eu já levei até meus meninos pra almoçar na semana e tal. Mas, assim, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu não quis, sabe? Tipo, comemorar antes, enfim. E aí, eu falei, gente, vamos almoçar na terça-feira juntos? Aí, eu levei eles lá nos jardins, num lugar legalzinho e tal, pra gente almoçar. Porque a gente tava vendo... Num lugar legalzinho e tal, chique. A gente tava, tipo, numa semana que tava trabalhando com gons loucos e tal. E aí, eu falei, não, vamos dar uma descansada. Mas aquilo ali, pra mim, já foi uma comemoração, sabe? Porque... Aí, no dia mesmo, eu cheguei em casa, chorei. Eu tô muito emotiva esses dias. E aí, eu só choro, agradeço a Deus. E é isso. Essa não foi uma conquista pequena, né? Eu acho que foi uma conquista grande. Mas eu acho que... Eu sempre falo pros meninos que é muito importante lembrar as pequenas também. Amiga, até o menino lá do salão, o Bruno Camura, ele que cuida dessa parte do financeiro e tudo mais. Até ele tava na corrida comigo. Na sexta-feira, ele falou, Isa, vai bater. Eu falei, vai bater, amigo. Aí, chegava a noite, ele, falta um pouco. Eu falei, vai! E aí, tava todo mundo meio que na torcida pra bater esse 100 mil. Mas, assim, não era pelo dinheiro, de fato. Era só pela conquista, sabe? A conquista, exatamente. É importante comemorar até conquistas menores do que essa. Antes de você conseguir, que nem a gente tava falando, né? Quando você, pô, você se inscreve no prêmio lá e você é classificada, pô, motiva. Você atingiu essa meta e você alcançou. Motiva. Mas, assim, no seu percurso, assim, teve algum momento que você não sentiu que você tava alcançando alguma coisa? Ou que você planejou alguma coisa e não deu? Teve algum momento que você sentiu... Não, aí, isso aí, não. Você sempre foi arrasadeira. É, isso aí, pelo menos, o que eu me colocava como meta, assim, pra conseguir atingir, eu só parava enquanto eu atingia essa meta. Entendeu? Esse era o ponto. O que aí você fala que você nunca se sentiu assim é o olhar, é a perspectiva. Aí a pessoa olha, ela imagina. Pô, então eu não sou esse talento todo, porque eu erro, erro, erro. Eu gosto de dar o exemplo, dá, vê se você concorda, eu gosto de dar o exemplo do, da... Acho que você já conhece essa fala, né, do índio, né, que ele faz a dança da chuva. Você sabe por que a dança da chuva funciona, né? Porque em algum momento chove? Porque ele dança até chover. É, exatamente. Então, se você não tá chovendo ainda, é porque você não resolveu o que tinha que ser resolvido, né? Então, a pessoa, às vezes, faz uma vez, você posta um vídeo, às vezes, no Instagram, e espera que ele vai dar bom, e ele não dá, você... Aí você fala, nossa, eu não tenho esse talento. Não, porque aí você faz de novo, de novo, de novo, porque você vai fazer dar. Você só vai, só vai, só vai dar certo. É, porque... Você faz, 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 até dar. É, porque, por exemplo, ano passado, eu também me inscrevi no Beleza Experience e eu não entrei. Aí, esse ano, eu entrei e consegui. Mas é porque eu realmente continuei tentando, porque... E, assim, a gente se inscreveu, não entrou, e aí não fica contando pra todo mundo, fazendo um monte de contos. Nossa, eu não entrei, eu não coisei. Aí, as pessoas não sabem dessa parte, elas só sabem da parte que não tem sentido você contar que não contou, mas acontece, né? Exatamente. Agora, eu quero saber, tipo assim, coisa prática, né? A gente fala bastante disso, né? As ações que você tomou, que você considera que te colocou aí nesse faturamento de 100 mil reais, nesse período. Ações práticas? Práticas. De fato, eu acho que o que contribuiu muito foi fazer minha afirmação como imagem, como cabeleireira. Eu tô nessa construção de me mostrar mais como cabeleireira. Eu acho que isso tem funcionado muito, porque cria uma conexão com as pessoas. As pessoas veem a realidade da Isabelle e elas se identificam. Então, muitas pessoas já me procuram hoje em dia por ter me visto nos stories e ter se identificado com o meu jeito e tudo mais e às vezes eu tô toda descabelada, sem maquiagem e mesmo assim eu vejo que isso ainda atrai pessoas. Acho que isso tem funcionado muito bem, mas não é pra você fazer isso de fato, é pra você entender como você é como pessoa e tentar transmitir isso pras pessoas também verem aquilo e se identificarem. Acho que isso funciona muito bem. E uma outra coisa que é, assim, aumentou muito o meu faturamento foi o tráfego pago que eu tenho feito. No final do ano passado eu comecei a fazer o tráfego pago, eu paguei uma pessoa pra fazer por fora pra mim e que ela era uma pessoa que fazia de grandes profissionais e tudo mais, mas me engessou muito e eu não gostei porque me engessou, sabe? Tinha que ter um vídeo de um jeito, tinha que ter legendas de uma forma e eu não me via sendo aquele tipo de profissional, que era uma coisa que ia funcionar, com certeza ia funcionar, mas não ia ser eu. Então eu desisti e eu comecei a estudar sobre tráfego pago, ver vídeos e comecei a fazer isso. Realmente, tipo, triplicou o meu faturamento. É, eu acho que as duas, né? Eu mesmo me identifico, né? Com tudo isso que você falou. Essa questão da imagem, né? Você aparecer no Instagram, as pessoas às vezes compram, às vezes não. Muitas vezes, acho que na maioria das vezes nem é por causa do cabelo. Óbvio, né? O cabelo tem que ser bom. Sim, mas na maioria das vezes não é. Não pode ser muito ruim, mas às vezes não é, não precisa ser alguma coisa fora do comum. Mas elas se conectam com realmente, com o que você mostra. Com o restaurante que você vai, tem que ser uma coisa que ela admira. Ou você tá sempre arrumado e um dia ou outro você não tá e fazer parte disso. Ou você ser só a pessoa desarrumada, ou você ser só a pessoa muito desarrumada. Vai ter, vão ter sempre alguém parecido com alguma dessas coisas. Exatamente. E vão se conectar, né? E aí, igual você falou, né? A pessoa se conhecer, saber quem você é e mostrar e entender também que durante esse processo muda várias vezes, né? Você tá em um momento de uma coisa, do outro muda de novo, depois volta, não é mais. É, gente, é como se fosse um Big Brother, eu acho, que a internet é, tipo... E pras pessoas torcerem ali pra você, enfim, pra elas te acompanharem e pra entenderem quem você é, eu acho que a internet é o... Cara, isso que você falou das pessoas torcerem por você, eu acho muito interessante porque provavelmente, ó, comenta aí, se você, se no seu salão aí, não sei se você repara mais inveja das pessoas. Quero se colocar nos comentários aí. Né? Se a pessoa, ai, tem muita inveja na minha área. Ai, tem muita inveja em o quê? As pessoas querem o seu mal. Tem, mas você pode ter certeza que tem muito, muito, infinitamente mais gente que te apoiam, né? Com certeza. E aí, vamos supor, tem uma pessoa que tem, é, que coloca um olho gordo, alguma coisa do tipo, e tem um milhão que te apoia. Você foca só naquela pessoa que te coloca, né, o olho gordo, a pessoa fica, nossa, mas essa pessoa não sei o quê, ai, tá me copiando, ai, tá invejosa, ai, não sei o quê. E esquece das outras, né, o negócio é dar valor pra quem te valoriza, pra quem te admira, né, pra quem colocar energia num lugar que não tem nada a ver, né. E o negócio do tráfego, que você tinha falado também, é, é, de ter uma outra pessoa e te engessar, eu também passei isso e realmente dá resultado, tá, se você quer resultado e você... E rápido, assim. Não é uma coisa ruim fazer isso, é só identificação, não faz sentido. Não faz sentido pra mim. E, assim, eu acho que funciona que nem pra outras pessoas que eu conversei, elas me perguntam, ah, mas o que você tá fazendo de fato? E, às vezes, a pessoa realmente, ela não... não tem habilidade com essas coisas de internet e tudo mais, então é realmente muito melhor você pagar pra uma pessoa que entenda de fato, é, você gastar aquele dinheiro certo que vai te trazer retorno, sabe? É que eu, naquele momento, eu gastei um dinheiro e eu vi que não era aquilo e eu falei, ah, não, porque eu sou ansiosa também, mas, enfim. É, você, de repente, se você, é uma coisa que é zero capacidade, né, que, tipo, não faz sentido, você não quer aprender, é melhor pagar alguém pra fazer do que não fazer. Agora, é muito, faz muito mais sentido você estudar não pra você fazer, né, pra você, no mínimo, tipo assim, ah, beleza, ela hoje faz, mas vai chegar o momento que... Porque eu não vou conseguir fazer. Ela não vai conseguir fazer, ela vai terceirizar, só que ela já tem habilidade o suficiente. De entender se tá dando certo, que se não tá... E direcionar a pessoa, fazer do seu jeito, de vez de contratar a pessoa que é do jeito dela, porque você não, né, não é capaz, não conhece, né, agora você direciona a pessoa, em breve, a fazer... É isso. A fazer isso. Tem alguma dica de atendimento, alguma coisa prática também, nesse sentido, além do tráfego, além da sua imagem pessoal? O que você faz ali pra cliente que você agrada, que você acredita que é um diferencial, que elas estão ali por isso também? São várias coisas, pequenas coisas que eu faço no atendimento que eu acho que funciona muito. Meus meninos são treinados diariamente pra, tipo, oferecer um trabalho que as clientes se sintam seguras, confortáveis com aquilo, porque quanto mais clientes você atende, isso demanda menos tempo que você consegue ficar de fato ali com a cliente. Isso é muito ruim, isso tá até me afetando psicologicamente. Eu tenho que entender como isso funciona, mas eu tento dar esses pequenos treinamentos pra eles, pra eles mostrarem pra clientes que elas estão seguras ali a todo momento, que elas estão sendo cuidadas, tudo tá sendo pensado pro bem-estar delas, pro cabelo delas. Isso eu tenho feito sempre. Utilizei até aquele negocinho lá que você me mandou, e tudo eu peço pro Gabriel. Mas ele tinha feito, há uns anos atrás, ele tinha feito um guia de atendimento pros assistentes. E eu peguei esse guia, transformei em um guia meu. E é isso, eu tento colocar isso no dia a dia. É difícil. É uma boa dica. Eu ia te perguntar agora sobre isso, quais ajudas externas que você teve. Você acabou de citar uma. Teve mais, além disso, ajuda externa pra você? Ah, teve. Teve o pessoal lá do salão. Até no meu antigo, do outro salão, eles também me apoiaram muito, conversaram comigo antes da troca e tudo mais, pra me motivar, dar dicas mesmo financeiras e tudo mais. E nesse salão agora, o Celso, meu, ele é sensacional como ser humano, assim. Um ótimo líder. Um ótimo líder. Ele realmente, ele tá se preocupando, ele confia em cada profissional que tá ali. Ele entende que cada um tem a sua área, a sua especificação, e ele investe nisso, sabe? E ele conversou comigo quando eu tava faturando um pouco mais, ele sentou um dia lá no café e ele falou assim, vem cá, senta aqui. Acredito dele. Aí, eu sentei lá com ele, ele, você já tinha feito isso antes, esse valor? Eu falei, não, Celso, você acredita? Aí, ele, ele, calma, então, ó, agora você tem que ter calma, porque subir é muito fácil. Agora, o babado é você se manter lá em cima. E eu achei aquilo, tipo, muito bom, sabe? Porque ele nem tinha necessidade de falar comigo, nem nada. E ele sentou lá comigo e... E uma coisa que eu acho que não existe se manter, né? Talvez é uma expressão, mas é ou você cresce ou você diminui. Porque se você se manter... E ele falou que ele conhece muita gente que cresceu muito rápido e caiu muito rápido, sabe? É o mais fácil, é o mais comum de fazer. Porque você tem que continuar crescendo o tempo todo. Se você se manter, eu sempre falo aqui, se você se manter, uma cliente, já aconteceu de uma cliente sua receber uma proposta de mudar pra Europa? Já, um monte. Se você estivesse se manter, você já teria uma cliente a menos. Uma cliente pode, se você viajar, ela sentar na cadeira de outro cabeleireiro, ela simpatizar e gostar. Sim. Já perdeu duas. O que eu tenho, só pode morrer. Pode acontecer qualquer coisa. Então, se você se mantém, você diminui. Sim. Você continua criando o mesmo conteúdo pro Instagram e vai aparecer uma coisa nova no algoritmo, você não aprendeu isso, você vai ficar pra trás. Enfim, você precisa só crescer. Mas é isso, manter a calma e ter consciência de que bateu esse mês, no mês que vem pode ser um pouquinho menos, mas você tem que fazer a conta do ano. No final do ano, você tem que ter crescido. Então, uma pergunta que eu acredito que eles devem querer saber também, que é sobre a cliente não querer fazer com assistente. Já passou por isso? Passa por isso? Já aconteceu isso alguma vez? Sim. Aconteceu esses dias até, mas assim, a gente lidou bem. Cara, é porque assim, realmente, as clientes procuram o nosso trabalho pela gente, de fato, sabe? Mas elas têm que entender que o assistente está ali pra fazer a assistência de todo o atendimento. Então, assim, nem sempre eu vou conseguir fazer todo o atendimento, lavar o cabelo, fazer a massagem. Gente, a massagem dos meus meninos são perfeitas. Eu nem eu sei fazer aquela massagem que eles fazem. É um negócio que você dorme lá no lavatório. E a Nicole, ela é perfeita em tirar fundo de clareamento. A menina tem um dom dela lá, que ela vê o tom e ela vai tirando o negócio doido. O Wesley, o Wesley, ele é impecável. Ele vê que a cor e tal, ele grava e, enfim, ele é bom em penteado e finalização. Cara, então eu acho que assim, eles realmente me acrescentam no meu trabalho, entendeu? Então, quando a cliente fala assim, ah, eu não quero ser atendida por eles, eu falo, em algum momento você vai ter que ser atendida, porque eu não tenho como eu fazer tudo, impecabilmente tudo, entendeu? Eles estão aqui pra complementar o atendimento. Então, vai ser atendido por todos. Cara, você falando agora, eu tava pensando, né? Aconteceu, você falou assim, que aconteceu uma vez esses dias. Dentro de um monte de cliente que aconteceu. Aí é um olhar aí pro cabeleireiro, né? Se autoavaliar, né? Uma cliente tá falando e um monte não tá falando, é aquela coisa que eu acabei de falar, você tá dando toda a energia pra uma coisa que não tem nada a ver, você tem muita que tá valendo a pena. Agora, várias clientes estão falando que não querem ser atendida por sua coisa, então para de terceirizar, então a culpona da cliente, tem várias clientes fazendo isso, provavelmente não atende a necessidade dela você ter assistente. Então, você não tem que educar a sua cliente a aprender a passar com o cabeleireiro, você tem que melhorar o treinamento da sua equipe pra sua cliente não questionar isso. Se é uma dentro de um monte, aí às vezes pode ser um problema dela, mas se várias estão falando isso, provavelmente é um problema teu. É, com certeza. Não é verdade? E eu fiquei muito feliz porque, ó, agora eu fui viajar e as clientes elas mesmo, tipo, elas mandaram um mensagem lá no salão com as meninas e falaram assim, ah, eu quero fazer com a Ani, ah, eu quero fazer com o Wesley. Elas mesmo se sentiram confortáveis porque elas sabiam que eu deixo tudo anotado. E aí você tava em Londres estudando, ganhando dinheiro aqui. E eu tava em Londres e tava, exatamente. Eu tive. Porque, é. Vai. Tá, querido. Voltando o script lá, você falou do script, do roteiro que eu coloquei, é uma dica boa pra vocês também, viu? Nossa, funciona muito, gente. Roteirizar. Você precisa ter a jornada da sua freguesa inteirinha mapeada, desde a hora que ela... Te viu no Instagram, a hora que ela mandou o direct, passou pelo WhatsApp, teve o contato com a sua recepcionista, com o cabeleireiro, foi pro lavatório, colocou a toalha no ombro, sentou na cadeira, o pezinho da cadeira, quase o que a gente vai pegar, o momento do café, o momento que ela desembaraça o cabelo dela no lavatório, o momento que passa o creme, como que passa o creme, a hora que ela volta pra cadeira, se enxuga, se volta com a toalha, se não volta, se seca o cabelo antes, se tira a toalha do ombro, se não... Enfim, até a hora que ela vai embora, o que acontece, depois que ela vai embora, você tem que ter a jornada da sua cliente toda roteirizada, igual um filme, você vai roteirizar o processo inteiro, se ela passa seis horas no salão, o que ela faz depois em casa, câmera três aqui, eu tô perdido aqui no Jornal Nacional, enfim... Você tem que roteirizar a jornada da sua cliente inteira pra você assumir o controle. Conselho. Agora, dicas e conselhos. Peça pra compartilhar dicas práticas pra outros cabeleireiros que desejam alcançar as metas similárias. É o que a gente tava falando, né? Ah, é o que eu falei. Seja verdadeiro, assim, tanto no atendimento, não só nas redes sociais, mas seja verdadeiro no atendimento. Eu acho que tem que ser muito verdadeiro você ficar fingindo que você é uma pessoa e não é. Meu, em algum momento a cliente vai perceber e ela não vai se identificar, vai achar que você é meio malucão, sei lá. Mas eu acredito que em ser verdadeiro e entregar o seu melhor ali pra cliente. Para, e não é nem em algum momento, é tipo todo momento, né? Todo momento, é desde a hora que ela chegar. É, você, o cara comunica no Instagram que, ah, ele é todo organizado, certinho. É, e lá é um caos. Na hora do atendimento, é. Ou quer aparecer no Instagram super descolado e de hora que você entra na cadeira é tímido, não consegue, né, simpatizar, não consegue fazer ela dar uma risada. Tá parecendo outro. Se você é tímido, mostra que você é tímido. A pessoa se conecta com vulnerabilidade, ela tem empatia. Se você é engraçado, não tenta parecer sério. Se você é sério, não tenta fazer uma piada que vai parecer um idiota. Não é verdade? É verdade. E você percebeu algum erro que você se vê, claro, que você cometeu nessa jornada e de repente você fala assim, ah, isso eu não faria. Ou alguma coisinha assim. Errou, eu não sei. Ah, eu sou, ai meu Deus, não sei. Eu ficava muito ansiosa, cada mês assim que passar, eu ficava muito ansiosa na agenda, de olhar a agenda segunda-feira e falar, ai meu Deus, quarta-feira não tem cliente, quinta-feira não tem cliente. Eu ficava sofrendo muito por conta disso, sabe? E eu via que uma hora ou outra a cliente vinha e... Cara, mas isso eu acho que não é um erro, até porque você realmente não tinha cliente. Hoje você não se preocupa mais tanto porque tem a cliente na agenda. Não, nem sempre, nem sempre. Nem sempre, mas você tem clientes na semana inteira que chegou no final da semana, você já tem um faturamento que é abaixo do que o dinheiro que você precisa pra consumir. Você já tá ganhando dinheiro a mais do que você precisa. Então, se você não tivesse, provavelmente você ficaria preocupado. Então, tipo, eu acho que não é um erro, é um sentimento, né, que a gente... Então, eu não sei o erro. É, precisa aprender, lidar. Eu acho que tudo valeu a pena. Tipo, tudo que eu fiz... Algum jeito de... Não, sim, que valeu a pena sim, porque disso, de um erro, você evolui, né? Você aprende alguma coisa. Mas, de repente, alguma situação com assistente, algum jeito de lidar com assistente que você mudou? Porque, tipo assim, ah, dessa forma eu não tava bem dando certo, agora, tipo, funciona dessa. Ah, então, é que eu sou meio mole, né? Eu não sou uma pessoa que briga, chega e briga. E aí, a gente teve até um conflito lá, porque eles entenderam uma coisa e eu falei outra, entenderam outra coisa. E aí, no final das contas, eu sou uma pessoa que, assim, por exemplo, quando eu brigo com alguém ou tô chateada com alguma coisa, ou eu chego lá e falo e esqueço, realmente eu esqueço, tipo assim, passou, passou. E tem gente que não é assim, né? A gente tem que entender que, tipo, tem pessoas que ficam remoendo aquilo. Enfim, agora, tudo que a gente tem de problema, a gente senta já na hora, já fala, já resolve e acabou, acabou. É isso. Aí, isso é uma coisa que eu tenho feito. Porque antes eu meio que fugia, sabe, dos problemas. E eu, ai, pra mim tá tudo bem, então... É aquela coisa, a gente quer evitar uma conversa difícil. É, é, é. Mas, eu já pensei por isso também, você evita essa conversa difícil. Porque eu acho na minha cabeça, assim, ah, a pessoa viu que tá errada, né? Só que aí, isso vira um problema maior, problema maior, e aí, depois, de repente, você vai ter que resolver um B.O. muito maior. É melhor resolver um pequenininho, assim, também, né? É, eu era péssima nisso. Ainda sou bem ruim, mas... De resolver o problema, mas tô melhor do que antes. Então, agora, eu já falo na hora e falo, vem aqui. E aí, acabou. E, você consegue, nessa jornada, lembrar de alguma cliente que... Você quer dizer que foi importante nesse processo? Ai, gente... Uma cliente legal, assim. Qual que você quiser, duas, se você quiser. Não, tem várias. Tem umas clientes bem antigas, na época que eu sou... Que eu era assistente, que, gente, elas me apoiavam tanto, me apoiavam tanto, me apoiam até hoje. Tem uma, que ela fica mandando todo cabelo que eu posto, ela manda assim, Ah, eu quero esse. Ah, agora eu quero esse. E, tipo assim, ela sempre me apoiou do, tipo, Amiga, você tem que ir, que você é top, você é foda. E, enfim, e... Tem várias, na verdade. Tem a Fê, que ela... Gente, a Fê é maravilhosa. Ela me apoia tanto, que ela, tipo, ela, tipo, ela, às vezes, quer gravar conteúdo comigo, que ela me acha, na cabeça dela, eu sou muito boa, e aí ela quer ficar gravando conteúdo comigo. Sempre que ela tem alguma ideia, na cabeça dela, ela... Ah, Isa, vamos gravar esse tema aqui agora. Eu acho super importante isso, porque dá uma movimentada. Eu tenho que estudar pra responder as coisas lá que ela quer perguntar e tudo mais. Você dá prestígio, animação, você sente que você é necessária. É, eu acho muito legal. Tem aquela cliente que você já atendeu no salãozinho de quando você era assistente, que você atendia por fora? E que foi pro salão chique com você? Foi, tem um monte, tem um monte, que saía lá do Morumbi, Higienópolis, ia lá na Zona Norte fazer o cabelo comigo. E, meu, não é o lugar, esse realmente era meu trabalho, entendeu? E elas estão comigo até hoje. Eu acho isso sensacional. Essas eu fico muito feliz de atender. Não dá até desconto, porque, ah, né, tava comigo lá desde o começo. Isso é importante, né? É uma pessoa que te prestigia, que te vá... É, faz questão. Não é uma pessoa que te procura só porque o seu preço é barato. Não, se ela não pode pagar, ela vai menos vezes. Você dá um desconto, mas ela não vai fazer em outro lugar. Ela quer e ela foi importante pra você e a gente retribui, né? É óbvio, claro. E como você, como você comemorou, assim, tipo, as suas conquistas, assim, tipo, se tirando com o salão ali? Você comemora em casa, assim? Ah, comemora. Eu cheguei em casa, aí eu tinha mandado no salão pra você, aí eu contei pro Mel, que é o Mel que também ficou super feliz. Mel que é meu noivo, gente. Enfim, e a gente ficou muito feliz, aí a gente sai pra comer e tal, essas coisas. E planos pessoais, assim, seu, pro futuro, tirando só, tirando a parte da carreira, tem mais... Agora tem noiva, eu tenho que ter um plano, né? O plano é casar? Ah, o plano é casar em algum momento. Ai, tão caro, né, gente? Tem que trabalhar um pouco mais pra conseguir isso daí. Porque é babado, casamento, né? Bom, eu vou... Umas perguntinhas curtas aqui, assim, agora, vai. É, viagem que sonha fazer, continua dentro dos sonhos ali. Ah, eu acho que é Grécia e Barcelona, que eu queria conhecer. Eu vou dia 30, vamos? Pra onde? Barcelona. Ai, que chique, vamos? Eu não posso, tenho que trabalhar, gente, pra pagar essa viagem de agora, né? É, e agora, melhor viagem feita? Ah, Londres, né? Eu ia ser pergunta rápida, mas eu não quero mais que seja rápida, agora eu quero discorrer sobre isso. Como foi? Porque eu fiquei acompanhando todos os seus stories, eu fiquei passando mal de fomo, né? Sabe fomo? Não. Fears of Missing Out, né? Aquele medo de você estar fora. Sabe quando você... Eita, como tá bem lindo. Você não tá no lugar, você acompanha nos stories, um carnaval, um réveillon, você não foi pra lugar nenhum, aí você olha, você fica sofrendo, que povo tá lá. Porque você sabe que era pra eu estar nessa viagem. Aham. Eu tinha uma viagem com a Cadivel Exposed, a Cadivel, e foi um coisa de bater data, um rolo de bater data, enfim, por final, vai ser nosso só no final do mês, daria pra eu ter ido nas duas, aí eu fiquei acompanhando, querendo muito estar lá, porque eu amo aquele lugar. Como foi? Gente, foi muito louco, assim... Você tinha uma pergunta aí, que era pra perguntar dos presentes que eu me dei, vê se tá aí. Tem essa pergunta? Eu tô doida. Tinha essa pergunta mesmo. É, enfim... Tem, 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 tem essa pergunta aqui, pode quebrar pra ela? Então... Melhor presente que se deu depois de riquinha. É. Gente, antes mesmo de ter sonhado em bater essa meta, eu comecei a pagar esse curso, porque um dos pontos de um cabeleireiro, eu acho, que hoje em dia ia ser fora da curva, é você investir em educação. Então, antes mesmo de poder realmente pagar de fato essa viagem, eu comecei, eu parcelei, e eu falei assim, tô nem aí, vai ter que dar e vai dar. E aí eu comecei a pagar essa viagem e foi incrível, foi tipo assim, realização de um sonho e... Cara, eu tô muito grata, assim... Comeu fish in chips? Comi, não gostei, não. O que que você mais gostou de lá? Ah, amiga, eu gostei, eu fiquei observando muito as construções, eu fiquei muito encantada com as construções, com a ponte lá, eu falei, gente, que negócio gigantesco, assim. Tudo eu achava incrível, eu achava tudo incrível. É, a rua, a... Só o cheiro, o cheiro não é muito agradável, tá? As pessoas, né? É, as pessoas, nossa senhora. Mas, os ambientes eram muito legais. Os museus, era uma cultura muito louca. E aí eu fiquei reparando nas mulheres, nas roupas, sabe? Nos cabelos, óbvio. Mas, foi isso, foi incrível. E no curso? No curso, ai gente, eu chorei, hein? Se eu falar agora, eu também vou chorar de novo, porque eu sou a pessoa que chora com tudo. Mas, o curso foi sensacional, tipo... Quem deu aula pra gente, a nossa turma, foi a diretora artística da Sassoon. E a Silvia. E o James. E o James também, ele também é diretora, alguma coisa. Mas, lá da Sassoon. E os dois deram aula pra gente. E aí... Cara, foi sensacional. Foi sensacional. Eles pegavam na minha mão, falavam assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo. E foi incrível. Foi um... O James, a primeira vez que eu estive no Sassoon, foi... Eu não vou aprofundar no tema, tá? Só vou fazer um comentário, vai ser isso que é curioso. Foi quando eu fiquei preso, eu fui preso. Ah, não. E isso aí, eu contei pra todo mundo lá. Tá louco, é? O James lembrou? Aham. Eu perdi o último dia de curso, aí o James, na hora de... Ele falou que era louquinho também. Eu falei... É. Eu contei isso e ele falou assim, ah, você também é louquinha, né? A hora que ele foi entregar os certificados, né? Isso, na primeira vez que eu fui. Na hora que ele foi entregar os certificados, ele foi passando o nome. E na minha vez, ele... Gabriel Escobar. Aham. Ele é muito legal, mano. E como você volta de Londres, tipo assim, agora? Você se sente... Ah, eu tô doida pra trabalhar, viu? Não é só pelo dinheiro perdido. Não, mentira. Investido. É investido, mas em Libra, misericórdia. É um negócio, gente... Tem que ir com um dinheirinho mesmo, porque lá é tudo muito caro. Mas eu tô com saudade de trabalhar. Eu já quero colocar os cortes que eu aprendi em prática, porque senão a gente acaba esquecendo. Mas eu comprei uns livros lá, super caros. Que não vai ler nunca, né? Vou ler sim, querido. Porque foi bem caro aquilo, vou ler. E aí, eu quero colocar em prática já tudo pra... Ah, pra não esquecer mesmo. E um restaurante que você amava quando era assistente, que hoje você já... Ah, eu perguntei. Gente, não tem restaurante que eu amava que agora eu não amo mais. Eu adoro comer. Eu sou magrela, sim, mas eu realmente, quem me conhece sabe que eu adoro comer. E eu como de tudo. É que antigamente eu não tinha tanto dinheiro, e aí a gente pedia aquelas marmitas duvidosas, sabe? Que vinha no isopor, assim. É, que você pedia assim... Tinha imagem bonita lá de um contra-filé tebolado, mas não vinha aquilo. Porque era, sei lá... Vinha arroz, né? Vinha só um arroz e um filetinho, assim, de contra-filé, sabe? Bem duro. Aí isso eu não peço mais, graças a Deus. Mas, enfim, foi bom. Eu amava também. Ó, curiosidades da Isabela. Vai sair pra jantar com o Melk. Já viu aqueles casais, né? Que é o regular, né? O casal come, aí o homem sempre termina primeiro. Ele fica ali na expectativa da namorada falar... Ai, pode terminar. Aqui é o contrário, né? A Isabela come... Eu fico torcendo pra ele não comer. A comida dele não come. Eu come tudo, a minha filha come tudo e a Isabela come final. É verdade. É muito engraçado isso. É verdade. Agora, um restaurante de riquinha que você ama. Ah, como é o nome daquele? Evai. Tem esse daí, menina. Eu fui... A gente foi pra comemorar até um noivado, mas a gente tinha ido antes no meu aniversário. Eu achei muito bom. Ele é bem carinho, mas ele é muito bom. Como é que é o nome, Melk? Tratoria? Tratorita, Evai. Tratorita, Evai. É. Não, e sabe o que eu acho engraçado? Quando a gente é pobre, olha os pôs colocando aquelas coisas... Ai, eu não gosto... O Gabriel, nem que você gosta de pobre e rico, meu. Vai, fala. Não, não sei. Eu falo assim... Ai, aqueles burros, né? Come aqueles pratos que vem um negocinho dentro do prato, tão pequeno, paga caro. Gosto desse restaurante que é bem servido. Você até gosta porque não experimentou ainda, né? Verdade. Gente, eu gosto de restaurante bem servido até hoje. Não, é bom também, mas não é. Esse daí que eu tô falando, ele é super chique, mas o prato é desse tamanho, eu acho que é por isso que eu gostei dele. Reflexão e futuro, eu vou mudar aqui nesse negócio de pobre e rico. Ai, muito obrigada. Como a conquista dessa meta mudou a perspectiva, sua perspectiva sobre o trabalho? Ah, bater a meta é que eu tenho que me atentar, agora que tá aumentando a clientela e tudo mais, eu tenho que me atentar em manter um padrão bom, manter o atendimento bom, sabe? E eu tenho que me atentar a isso, pra não cair a qualidade mesmo do meu atendimento. De onde você tira ideias pra fazer isso? Pra fazer um bom atendimento? Pra, de repente, adaptar o seu processo de experiência do cliente? Qualquer coisa do tipo? Ah, eu vejo muito vídeo. Eu fico vendo vídeo de gringa, vídeo de brasileiro, vídeo de tudo quanto é coisa. Pra... Eu vivo e respiro o cabelo, amigo. Tipo assim... Eu acordo... É, o tempo inteiro. Eu sou meio viciada, na verdade. Mas eu acordo e fico vendo vídeo de cabelo, de cabeleireiro, e eu vou tirando ideias. E às vezes, às vezes, num almoço de domingo de família, não é nada que ele tá falando de cabelo, né? Na viagem, teve até um menino que ele falou assim, ele... Nossa, que milagre que vocês não estão falando de cabelo. E eu tô torcendo pra alguém começar a falar sobre cabelo em algum momento. Tem que se tornar uma obsessão, né? É. É, a gente tava almoçando outro dia num restaurante, aí começa a comparar os processos do restaurante com os processos de atendimento, né? Isso, às vezes, é uma oportunidade de você, que nem você falou assim, ah, eu fico atenta pra manter a minha qualidade de atendimento, de não sei o quê. Sim. Essas experiências nesses lugares, né? A gente sempre fica reparando, né? Quando o garçom, sei lá, esquece alguma coisa, esquece... Aí você fala, nossa, meu assistente faz isso, eu preciso mudar isso. É, e aí eu sempre lembro de alguma coisa do salão. Então é importante, Abrele, você separar ali um dinheirinho seu, mesmo que não faz parte da sua realidade, pra experimentar alguma coisa numa realidade acima, de vez em quando, porque aí você traz pra sua. Ah, é. Você fica bem mais exigente. Isso é muito bom. Você fica mais inteligente, conhece mais, experiencia mais. E quais os seus próximos objetivos agora? Se a gente falar de, até de profissional, né? A gente falou do seu pessoal, que você vai casar e tal. Mais objetivos pra frente lá. Ah, não sei. Cara, tem minha chará lá da viagem, ela falou uma frase que é, eu amei essa frase dela. Eu não planejo muita coisa, sabe? Eu vou vivendo e tal. E ela ficava lá na viagem assim, vida me surpreenda, vida me surpreenda. E eu achei tão boa essa frase, que eu acho que eu vou falar isso, é, vida me surpreenda. Não, só vamos. Eu adorei. Vai virar um corte. Gostou? Eu pensei no ir pra virar um corte. Essa fala, eu falei, eu vou ter que lembrar ela. É, não, eu... Ela fez essa pergunta. Tá boa, querida. Esse é um... Eu acho que já funcionaria até mesmo pra próxima, né? Tipo, se você for deixar um recado inspirador, assim, pro... Ah, eu acho que é... Não, vida me surpreenda, gente. Na verdade, não, não é isso. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei da outra vez. Eu nem lembro o que eu falei da outra vez, eu tô falando isso, mas eu acho que eu tenho falado isso. Mas, é... Se você tem um foco, você tem... Quer dizer, se você tem uma ideia daquilo que você quer que aconteça, que quer fazer dar certo, eu acho que você tem que ter foco persistindo naquilo e que uma hora vai dar certo. E dá certo. E eu tenho um recado também que, antes da gente encerrar, né? Eu queria lembrar você de ativar as notificações. Se você estiver vendo pelo Spotify, enfim, quando terminar o episódio, volta... Ah, é câmera 3 aqui. Volta no... Na descrição lá, pra você dar as 5 estrelas, se você acha que o episódio merece. Ativa. E lembrar você de novo que o Corta Bonito é um projeto de educação. E ele tem um curso online muito completo, cara, com mais de 10 aulas de cortes, no detalhe, no passo a passo. Isabelle, você aprendeu no curso online. Deixa eu falar um negócio. Pera aí. Deixa eu falar um negócio. Gente, realmente, invista em educação. Quem tem muita dificuldade, assim, em corte ou alguma coisa, faça o curso dele, gente. Porque é muito incrível como isso transformou a vida de tanta gente. Nesse Beleza Experience, ele tem vários alunos que estão fazendo parte como finalistas. E a gente vê que são pessoas, assim, diferenciadas mesmo, sabe? Na entrega, não só do corte, mas, assim, no estilo. Que são pessoas que buscam ter uma individualidade delas e mostrar a arte delas. E todas fizeram o seu curso. É, não precisa pedir pra pessoa inscrever no meu curso. Parece que a gente tá... Não tô, mas... As pessoas estão vendo o seu verdadeiro, não estão? Fala de você. Eu te adorei. De você, né? Da sua experiência, você contar. Eu adoro, amigo. Parece que eu tô pedindo pra ele. Seu curso... Seu curso online tá incrível. Parece que eu tô pedindo pra você votar, mas você pegou. Ah, mas não tô, mas é verdade. Você assistiu, né? Você aprendeu bastante coisa lá. Enfim, o curso tá disponível. Eu tenho um presente pra você. Eu ainda tava... Ah, eu adoro. Eu venho pra ganhar presente mesmo. Deixa eu pegar aqui. Ó, incrível. Adoro. Você conhece essa marca? Conheço, meu amor. Ah, maravilhoso. Olha, esse daqui eu não tinha. É o Kit FiniPay Solutions. Maravilhoso. Disponível, obrigado. Cadê? Pra onde eu mostro? Cadível? Vai cá? Tá aqui. Gente, amei. Eu amei receber você. Obrigada, amigo. Obrigado por topar. Sucesso. Muito sucesso. Cabeleireiros, amo vocês. Tchau. 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 Tchau.